Um cachorro ficou preso em uma galeria pluvial em Novo Horizonte. Vamos ver o resgate. Atenção, o cãozinho foi resgatado por equipes da Sabesp e também do Corpo de Bombeiros. Todo o pessoal empenhado aí para resgatar o cãozinho. O trabalho durou pouco mais de três horas e foi necessário o uso de uma retroescavadeira. Pode deixar o som aí, pode deixar o som. Vamos lá, o pessoal retirando. Vamos tirar água. Vamos lá, vamos retirar o cãozinho. Cadê, cadê? O pessoal retirando aí. Vamos ver o cãozinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai meu Deus do céu, saiu todo sujo. Olha só. O cão foi salvo depois que moradores ouviram ele chorando. E é um cãozinho de porte médio, né? Aí depois todo bem tratado, ganhou até gravatinha, você viu? Que lindo que ficou. Apesar do trabalho delicado, felizmente o cão foi resgatado com vida e sem ferimentos. Imagina, se o pessoal não leva o conhecimento dos bombeiros aí para tentar resgatar o outro pessoal que estava com a máquina aí, retroescavadeira, ele não ia conseguir sair dali, até pelo porte dele, mas como que foi lá, hein? Ai, que arteiro, né? Olha só. Será que foi através de uma galeria da Boca de Lobo aí? Tem que ver isso, porque se ele entrou, né? Tem um, ele não é pequenininho, né? Ele é porte médio aí. Mas agora está bem, está limpinho, recebeu alimento, eu não sei se tem dono, né? Se não dá para saber, a gente não tem essa informação. É mais o flagrante aí do resgate desse cãozinho. O pessoal teve que fazer uma abertura aí no asfalto para ir por baixo aí, porque ele estava entalado lá, né? Olha, imagina só, se chove, já ia morrer, né? Mas, por sorte, o pessoal empenhado aí conseguiu retirar esse cãozinho. Parabéns a todos aí. E vamos ver o cãozinho agora, ó, se cuida, hein? Não entra em qualquer lugar, não, porque é só gato que tem sete vidas.